Filhos de Flor Delis são levados a júri popular no Rio de Janeiro. O filho Lucas é acusado de ter conseguido a arma do crime. Já Flávio dos Santos é investigado como autor dos 30 tiros disparados. O filho Lucas não é santo, mas pode ser que ele pegue uma pena bem menor do que a pena de Flávio dos Santos. Apesar de terem uma certa participação no mesmo crime, Lucas e Flávio têm uma narrativa um tanto quanto diferente sobre este caso. E é claro que Flor Delis vai ter que ficar do lado de um dos filhos e qual será o filho que ela vai sacrificar. Acompanhe aqui essa matéria até o final para você entender o desenrolar dessa história. O caso Flor Delis está chegando em um outro capítulo e você vai ver isso agora. Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque no botão curtir. E você que está chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer. É muito importante você se inscrever, dar um toque no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui. Porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. Eu fiquei parado olhando para o infeliz. Ela disse, é só tocar no teu casamento, destruir teu casamento e isso tudo aqui acaba. Tá amarrado Satanás, meu casamento é de Deus, o meu marido foi Deus quem me deu. Isso agora. Você que vem acompanhando esse caso juntamente conosco aqui no canal, com certeza que é muito saber o fim que terá essa novela. É claro que a dúvida e a curiosidade da maioria é saber realmente o que vai acontecer com a ex-deputada e pastora Flor Delis. Até porque diante das investigações e das acusações, Flor Delis é a principal suspeita de arquitetar e fazer com que tudo isso esteja acontecendo como está acontecendo por causa da sua mão. Muitos entendem que a desgraça que chegou à família de Flor Delis tem única e exclusivamente ela como culpada. Vale lembrar que não foi somente a ceifa da vida do pastor Anderson do Carmo que foi algo impactante na família. Segundo algumas denúncias, várias crianças foram adotadas de forma indevida e viveram também de forma sobre-humana, sendo açoitadas e muitas das vezes tendo a comida racionada, não porque Flor Delis não tinha condições de dar uma comida melhor para elas, porque era uma exclusividade única e decisão de Flor Delis de dar uma péssima alimentação para aquelas crianças que ela chamava de filho. Vale ressaltar que, segundo algumas denúncias, Flor Delis tinha alguns filhos mais chegados, aonde tinha uma geladeira privativa, aonde tinha refeições mais rebuscadas. Dentro desse contexto familiar, ainda vamos ver muitas adoções bastante suspeitas, alguns nomes trocados, que, segundo algumas testemunhas, esses nomes eram ganhos em trabalhos com entidades ocultas. Sendo assim, a morte do pastor Anderson do Carmo foi só o resultado de uma série de crimes, que, segundo já vimos em alguns sites de notícias, aonde era envolvido bruxarias, perversão sexual e uma verdadeira guerra pelo poder, tanto no mundo secular, no mundo religioso e no mundo político. Lembrando que, diante das investigações, Lucas dos Santos e Flávio dos Santos têm uma participação mais direta nesse crime e vão à júri popular nesta terça-feira, dia 23, no Rio de Janeiro, pelo envolvimento na ceifa do pastor Anderson do Carmo. Ambos são julgados por homicídio triplamente qualificado, com motivo banal e sem possibilidade de defesa da vítima. Flávio Rodrigues, filho biológico da ex-parlamentar, é acusado de ter feito ao menos 30 disparos contra Anderson. Em depoimento à polícia civil, o investigado teria admitido a autoria da ceifa, mas voltou atrás dizendo ter sido pressionado pelos policiais. Abre aspas aqui. Seria essa a verdadeira versão do crime ou seria uma estratégia da defesa? Até porque, se esse crime for imputado a Flávio, automaticamente vai ligá-lo diretamente à mãe biológica, que é a ex-deputada Flor Delis. Já Lucas César dos Santos, filho adotivo, afirmou que a mãe tentou coagi-lo a assumir o crime. Segundo informações, a defesa de Flor Delis pediu uma revisão do processo, e por isso o julgamento dela está sem data marcada. Além dos três, outros seis réus irão à júri popular. O tribunal do júri é formado por 25 pessoas selecionadas, das quais sete serão sorteadas pela juíza. No caso, a magistrada responsável é a juíza Neares dos Santos Arce, da terceira vara criminal de Niterói. A defesa e a acusação têm o direito, cada uma delas, a dispensar três dessas pessoas. Depois de formado de fato júri popular, o conselho de sentença serão ouvidas nove testemunhas de acusação, cinco escolhidas pelo Ministério Público e quatro pelo advogado de acusação, Ângelo Máximo. Cada um dos acusados tem direito a convocar cinco testemunhas de defesa, que serão ouvidas em seguida. Depois delas, é a vez dos réus. A acusação tem duas horas e meia para apresentar a tese, assim como a defesa. Posteriormente, é separado o período de duas horas para réplica e tréplica. O que nós vemos aqui que é muita gente envolvida em um emaranhado de crimes, aonde fica difícil realmente da justiça decretar e imputar cada crime a qual réu. Então, essa prisão de Flor de Lis acaba virando aí um jogo de xadrez. Porque, no meu ponto de vista, dependendo do peso que você coloca nas costas de cada réu, você acaba tirando o peso das costas de Flor de Lis. Que, diante das investigações e das acusações, é a principal suspeita de ter ceifado a vida do pastor Anderson do Carmo. E o que nós estamos vendo aqui é a defesa de Flor de Lis tentando fazer todas as manobras possíveis para tentar fazer com que a pena da ex-deputada venha a se abrandar. E como, com o tempo, o público vem perdendo a noção da quantidade de tempo que a ex-deputada já se encontra presa, pode ser que ela já está pagando a pena dela antes mesmo da sentença sair. E se for abrandada a cadeia de Flor de Lis, quando a sentença for decretada, aí ela vai ter cumprido mais da metade da estadia na prisão. E se isso acontecer, vai parecer que ela não cumpriu devidamente aquilo que ela devia à justiça. Se você é novo por aqui e não conhecia o nosso canal, eu quero pedir para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir. É muito importante você curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Continue com a gente aqui nesse canal, que nós vamos continuar acompanhando essa novela Flor de Lis, que já está chegando ao fim. No mais, que Deus abençoe você e a sua família, e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.